Olá! Olá a todos! Então, nós acabámos mais ou menos já ao meio da semana de acabar a remodelação do quarto, por isso é que o vídeo saiu tão tarde. Exato! Nós acabámos no próprio dia em que saímos. Mas como nós queríamos mesmo que saísse um vídeo domingo, estamos a fazer um Q&A e depois vamos poder ver mais vlogs. Entretanto, aquilo acabou, tivemos algum trabalho, podem ver algum viagem assim, felizmente continuamos a ter trabalho. Portanto, é isso. Respondendo já aqui à primeira pergunta, quando é que voltam os weekly vlogs? É assim, eles como é que estão a voltar, não é? Tipo, estamos a tentar fazer vídeos, alguns vão ser weekly vlogs, outros vão ser... o que calha. Mas vamos tentar pôr todas as semanas. Exato! E assim que voltarmos à vida normal também vão voltar. Claro! Então vamos começar com esta aqui que achei gira. Preferiam ficar um ano sem poder ir à Madeira ou um ano sem poder ir ao continúdo? Não sei responder. Eu sei responder! Eu preferia ficar um ano sem ir à Madeira porque, apesar de tudo, a nossa vida é cá, o nosso trabalho é cá e... Se fosse um ano de quarentena cá. Olha, e mesmo assim não sei! Eu também não sei! Próxima pergunta! Mas vamos à Madeira para a semana, se tudo correr bem. Isso é um fato! Tem alguma tradição, tipo algo que façam sempre quando celebram mais um ano juntos? Isto porque nós fizemos oito anos de namoro. E sim, nós normalmente gostamos sempre de fazer uma viagem nesta altura. Sim, ano passado foi em Nova Iorque, foi Guadafiche. Exato! E há dois anos foi aos Açores, a São Miguel. Portanto, sim! Como é que temos? Este ano isso não pode acontecer. Pois! Mas pronto, para o ano, espera! Sim! O que nos leva à próxima pergunta, que é... Qual é a vossa ilha preferida nos Açores? Nós só fomos a São Miguel. Portanto, não temos uma preferida, porque ainda só fomos a São Miguel. Exato! Mas se quiserem deixar sugestões de... Qual será a próxima ilha? Exato! Qual é que será a próxima ilha que temos mesmo de conhecer? Deixem sugestões nos comentários, porque nós queremos imenso conhecer. Então, para ti, preferes o YouTube ou o TikTok? Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que o YouTube permite interagir mais com as pessoas, e acho que vocês nos conhecem muito melhor. Portanto, gosto imenso dessa parte do YouTube. E acho que também gosto imenso de consumir o YouTube, mas também gosto muito do TikTok e estou a adorar explorar a plataforma e ver como é que é a comunidade lá. É diferente. E eu também gosto imenso. Sim, mas é fixe porque dá para adaptar conteúdo do YouTube para o TikTok e do TikTok para o YouTube e está a ser fixe. É, é verdade. Olha lá nisso. Eu gosto do TikTok. Shame! Aqui é tipo assim, um plugzinho. Porias nunca mais voltar a comer sushi ou nunca mais voltar a surfar? Pá, nunca mais comer sushi, não é? Exato, concordo. Ok, então vamos às perguntas mais deep. Qual é a sensação de trabalhar no que verdadeiramente gostam? Eu acho que, pronto, é óbvio que é ótima essa sensação de trabalhar no que verdadeiramente gosta. É. É ultra gratificante, não é? Acredito. Tipo, é isso? Acordar de manhã e pensar. É isso? É tipo, é um sonho. É ótimo. Pelo menos eu sinto que quando estava na faculdade ou quando estava noutros trabalhos, acordava era sempre tipo, um peso gigante e não sei quê e só quero que chegue o fim de semana e só quero que chegue não sei quê e agora eu sinto que aproveito muito mais cada dia e que já não estou a ansiar que chegue tipo um fim de semana ou a ansiar que chegue as férias. Exato, isso é melhor. Vou aproveitando tipo todos os dias na minha vida. É tipo, é sentir, acho que chegamos a esse ponto quando sentimos que estamos a voltar de umas férias e tipo... Estamos contentes por voltar para casa, sim. É tipo, às vezes estou triste porque queria ficar mais tempo no sítio onde estou, mas também penso, ok, mas em casa tenho coisas excelentes, tenho este projeto que agora temos esta produção para montar, temos esta sessão que vai acontecer, temos isto que vamos tratar, tipo... É brutal mesmo, é mesmo muito, é mesmo muito recompensador, mas sei lá, depois só para as pessoas terem atenção, não é? Também tem o controverso da medalha, não é? Por exemplo, no nosso caso nós estamos completamente dependentes do nosso trabalho, ou seja, estamos dependentes de nós e do nosso trabalho, não há um cheque no final do mês garantido, não há... Exato. Ou seja, tudo depende de nós e do nosso trabalho e às vezes isso também é muito estressante, pronto. Porque é muito mais pressão, exato, se eu ficar uma semana doente, não é tipo ligar para o trabalho e dizer, olha, estou uma semana doente, esta semana não posso ir, não, é tipo, é uma semana que não estamos a trabalhar... Ah, então é uma semana que vamos trabalhar doentes. Exato. Mas sim, é exatamente isso. É tipo, tudo recai sobre nós e isso é ótimo e tem os seus... Sim, mas para responder no final é mesmo muito gratificante e também é tudo muito graças a tudo o que criámos nas redes sociais e a quem nos acompanhou e acompanha, portanto, também é muito graças a vocês. Então, somos muito gratos e estamos muito felizes por isso. Quem é que colabora mais em casa? O Indy. O Indy colabora para... Ninguém colabora nesta casa. Exato, esta casa é caótica. Não, estou a brincar. É um bocado dividido, eu acho, sei lá. Está lá, cada um tem as suas tarefas? Sim. Sei lá, nós não dividimos as tarefas só por tarefas de casa. Às vezes, tipo, se eu estou a fazer alguma coisa, a Gabriela vai-se nas tarefas de casa e se o Gabriel está a fazer outra coisa, ela vai-se nas tarefas de casa. Não, assim muito. Mas não há um plano. Exato, não há um plano. É tudo muito orgânico. Exato. É tudo muito orgânico, mas... Expiro umas três, quatro vezes por semana. Em sete dias. Quatro tenho de expirar por causa do Indy. Mas... Mas sim, é isso. Tipo, somos os dois muito desarrumares, mas depois também gostamos os dois de ver as coisas arrumadas e bonitas. Portanto, desarrumamos os dois muito e arrumamos os dois muito. A casa vai sempre tipo... É uma mutação. Ou está tipo incrível, ou está péssima. Então, pronto. Vai sempre. Temos sempre coisas para fazer cá em casa. É isso. Favorite date? O meu, assim, o que eu mais gosto é tipo acordar cedinho, ir ao surf, ter uma surfada tipo... Quando estive na longboard, a ver tipo apanhar 300 mil ondas e eu ali tipo a morrer. Depois tipo apanhar a grande assaia ou a grande sushi. Depois ir para aqui, para casa, ver uma série. Depois ir apanhar só lá fora, sei lá. É, esse é o meu... É um date perfeito. Estamos de acordo. Quem veste as calças e ir em casa? O Rogério. Perguntar. Um amigo nosso. Ele nem sabe a que ele pergunta isto, porque ele sabe a resposta. Sítios que gostavam e gostaram de fotografar? Eu acho que dos sítios mais fotogénicos onde eu já estive, foi em Nova York. Aquilo era tudo... Mas imagina, para essa vibe, não é? Tipo uma vibe mais cidadinha, uma vibe mais de rua. Sem dúvida que Nova York foi o sítio mais espetacular onde já fomos. Mas eu acho que o sítio mais fotogénico e tipo onde eu gosto mais de fotografar, eu acho que é na Madeira, por enquanto, porque... Sei lá, aquilo tem... É assim, é uma ilha que oferece um bocadinho de tudo. Aparece uma vibe cidadina, oferece uma vibe tropical, de praia tropical, com água cristalina, com surf, com... É um sítio que é excelente para fotografar, sem dúvida. Se me perguntassem assim, olha, vamos fazer uma sessão do que é que seja, eu aposto que na Madeira há um sítio para fazer essa sessão. É verdade. Cá no continente também temos isso tudo, atenção. Só que, às vezes, a logística para fazer isso acontecer é muito maior. Tipo, lá na Madeira é tudo a meia hora de carro, basicamente. No futuro, sei lá, ir a Bali, acho que era dos sítios que eu mais gostava de fotografar. Califórnia também. E Califórnia. E lá vai que é uma Madeira gigante. Deve ser uma Madeira gigante. Esses três estão sempre na nossa lista e vão estar sempre na nossa lista. Mas eu acho que assim o mais fácil e mais concretizável momento é Bali e nós nunca fomos. E eu acho que adorava ir lá fotografar. Deve ser lindo, deve ter uma vibe brutal e deve dar para criar imagens incríveis. Esta também é muito boa. Preferiam a partir de hoje ver só séries que nunca viram, sem poder rever nenhuma das que já viram? Ou só ver séries que já viram? Eu estou sempre a chatear o Gabriel porque ele está sempre... Ou seja, quero sempre ver uma série que já vimos e que gosta imenso. E não quero tanto ver uma série nova desconhecida. E eu estou sempre a tentar incentivar a ver uma nova. Mas, por acaso, eu acho que preferia só rever séries que já vi porque já vimos tantas. E tantas tão boas que eu acho que não... sei lá. Não sei. Dava para estar sempre a rodar e não me cansar, acho eu. Epá, não sei porque é muito tempo. E depois imagina, podiam ser séries novas, brutais, ainda melhores e tu não ias saber. Mas ao mesmo tempo chegar a casa, vai tentar ver uma série nova porque não podes ver as antigas e não... E depois imagina que tu vês, tipo, estás a ver uma série nova que tu adoras, mas também depois não podes ir revê-la. Só podes estar sempre a ver novas. É verdade. Portanto, olha, eu acho que... É uma boa pergunta. Pois é. Eu acho que voltava sempre a ver as mesmas. Eu não sei. Ainda por cima, é que a Lara tem a memória de um peixe. Pois é, é verdade. Tipo, a Lara esquece das coisas. Tipo, eu não me esqueço. Eu vejo, tipo, um episódio e no dia seguinte, tipo, se ouvir outra vez... Vão haver coisas que eu já me esqueci e se ouvir, tipo, passado um ano já não... Vou mesmo lembrar de zero. Pois. É verdade. Se vi passado um ano lembro-me das falas. Então... Estão a pensar em fazer alguma surf trip e gravar? Nós temos sempre a pensar. Pois, temos sempre a pensar e a planear, mas vai depender muito de... Como é que vão progredir as regras de segurança em viagens nos diferentes países. Sei lá. Falámos em Bali e acho que continua a ser assim o nosso grande objetivo é... Exato. É Bali. Tipo, essa é a primeira... Exato. É a primeira que estamos a pensar a fazer, mal seja possível. Bali seria assim o sítio que nós mais gostávamos de ir. A melhor coisa da quarentena. Essa pergunta também é uma... Essa é uma fixe. Eu acho que, pelo menos para mim, a melhor coisa da quarentena é o tempo que nos dá para fazermos... Coisas que normalmente não temos tempo para fazer, mas que queremos imenso fazer. E isso acontece-me com tantas coisas. É verdade. É mesmo tipo uma dádiva. É. É mesmo verdade. É o tempo. É ter tempo. O anúncio que lançaram recentemente sobre a pessoa que precisavam para trabalhar... Nós no último vídeo... Não. No primeiro vídeo que gravámos este ano, dissemos que estávamos à procura de uma pessoa para estagiar connosco e de uma pessoa para nos editar os vídeos. E nós já temos uma pessoa para estagiar connosco, felizmente, e estamos mesmo muito contentes. Sim. Mas... Estamos sempre à procura... Exato. Estamos sempre à procura. Nós estamos sempre dispostos a ter mais pessoas a trabalhar connosco. Portanto, acho que se acham que tem alguma coisa a oferecer, vocês sabem que nós trabalhamos com produção, com criação de conteúdo, com gestão e consultoria de redes sociais, com agenciamento, portanto, nós trabalhamos sempre com muita coisa, portanto, se acham que tem alguma coisa a oferecer a este leque de trabalho, estamos sempre dispostos a ver os os vossos currículos, a aceitar... Exato. Nós recebemos imensos e já respondemos a quase todos, pelo menos a dizer que está recebido e que vamos avaliar tudo. Exato. Há alguns que ainda não respondemos, estão assim os mais recentes, mas vamos responder a todos, obviamente. Portanto, não parem de enviar porque é sempre... Primeiro é sempre interessante ver as pessoas quererem trabalhar connosco e conhecer os vossos currículos, portanto, pode sempre haver alguma oportunidade que faça sentido. Exato. Ou então pode haver um projeto que ainda não temos, mas que vamos ter e que os quilos que vocês estão a enviar façam sentido para esse projeto em específico, portanto, sim, continuem, é isso. Estamos sempre dispostos a trabalhar com mais pessoas, portanto, acho que vale sempre a pena se gostavam ou se querem, vale sempre a pena tentarem porque nós estamos, mesmo que não respondamos ao assim, estamos sempre atentos. Estamos sempre atentos. Exato. O prato favorito que a Laura cozinha para ti e vice-versa. Então, o meu prato que tu fazes preferido é Poké. Pois, nós agora estamos nesta fase do Poké, fazemos Poké em casa e eu acho que é a mim, isso é que sabe muito bem. Exatamente. Fazemos os dois e, sei lá, é um processo giro de fazer. Não dá muito trabalho, portanto, não é como o sushi. É tipo sushi sem ter o trabalho. E sabe tão bem, não é? Que, sim, eu acho que o Poké ultimamente tem sido assim, mas sim, é fixe que andamos a fazer. O que mais vos motiva? É pensar que, felizmente, fazemos o que gostamos e trabalhamos em projetos e coisas que gostamos imenso e que cada vez que estamos a trabalhar, estamos a trabalhar em prol disso continuar a acontecer. Portanto, sim, eu acho que o que motiva é trabalhar no sentido de continuar a trabalhar no que gosto. Sim, acho que quando eu estou desmotivada é pensar que estamos a trabalhar para algo maior, mesmo que não saibamos concretamente o que é que isso é, não é? Sei lá, é um bocado difícil dizer qual é o teu sonho com isto, mas sim, é pensar que tenho imensa sorte por poder fazer o que gosto e, portanto, vou continuar a trabalhar nesse sentido. Ou então descobrir mais coisas que gostamos e trabalhar no sentido de fazer mais coisas que gostamos, não é? Sim. Ou criar condições para isso. E acho que já estão todas. a ver se para a semana conseguimos gravar um vlog, como tem sido a nossa quarentena, depois vamos para a Madeira. E pronto, portanto, continuem a dar-nos ideias de vídeos para fazermos cá em casa. Sim. É que o do outro foi giro, sugeriram uma foto ao chute no quarto. Pois foi. Digam se gostávamos de ver uma foto ao chute no quarto. Estávamos a poupar. Portanto é isso, espero que tenham ficado, sei lá, quem subscreve no Ficando-nos a conhecer um bocadinho melhor. Se não, podem ver os nossos vários que o anéis ao longo dos anos que nós estamos fazendo, que é giro. Porque também podem ver um bocadinho a evolução. Eu nem consigo, porque pá... É muito estranho. É super estranho. Mas pronto, se acharem interessante podem tentar fazer isso e ver os nossos vídeos passados. Nessas redes sociais estão aqui, os TikToks, comentem, gostem e vemo-nos para a semana. É isso. Tchau, tchau.